Não sei porquê você se foi Meu mundo ficou tão vazio Por que você me abandonou? Agora tudo está tão frio Nada mais tem o mesmo sentido Nada mais tem o mesmo valor Nem um beijo me provoca arrepio Sua ausência me dá favor Tenho medo de encarar o mundo Tenho medo de não se culpar Tenho medo, eu morro de medo De me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Tenho medo, eu morro de medo Segura, Campo Grã Segura, Cateto Tenho medo, eu morro de medo Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Não sei porquê você se foi Meu mundo ficou tão vazio Cadê o meu colo que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu sinto dor me socorre? Obrigado.